Gente, começando mais um novo vídeo Peraí, deu tudo de errado aqui, mano A boa ataque Gente, começando mais um novo vídeo Serankagora Estival vs Apresentado por mim Eles sejam muito bem-vindos Espero que vocês deixem o like E subspeitem o botão na descrição Pra mais de outro lado Vamos lá Fazer missão 3 Criado pelo seio Criado pela deusa do seio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Móa! 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 Derrata os snobes! Móa! Uau 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 Móa! O que mais? Ah, tem um bocado, né? Simobil Transformation! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pissão incompletada, mano! É nóis, mano! Vamos salvar! Muito obrigado por assistir! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!